Como se proteger da inveja, tanto psicologicamente quanto espiritualmente? Vou explicar para você aqui agora. Bom, do ponto de vista psicológico, primeiro vamos entender o conceito. O que é inveja? Inveja é aquela necessidade da pessoa de ser outra pessoa. Ela normalmente, o invejoso, a invejosa, é a pessoa que se menospreza, se desrespeita, eu diria até. É uma pessoa que se vê por baixo. Ela é competitiva, então ela não quer ser ela mesma, ela quer ser outra pessoa. Ela acredita que aquilo que o outro tem gera maior poder ou aceitação, maior valorização. Ela quer cativar mais, depende, se inveja de tudo nessa vida. Se inveja a personalidade, simpatia, dinheiro, poder, beleza, a gente sabe disso. Mas se inveja a qualquer coisa, se inveja até a espiritualidade de uma pessoa, a luz de uma pessoa, é uma coisa altamente invejada. Então todo invejoso, ele carrega duas cargas emocionais. A tristeza por sentir que está perdendo alguma oportunidade que ela acredita que deveria estar vivendo. Que o outro está vivendo a quem ela inveja. E a raiva, porque normalmente considera que isso é muito injusto. A pessoa normalmente se vitimiza e acha que aquilo é uma grande injustiça de Deus, da vida, da educação que recebeu dos pais. De alguma maneira ela vai se vitimizar. Ok, agora se você está sendo invejado, invejada, você provavelmente, se te pegar em desequilíbrio emocional, você passa mal. Dá mal estar, dá cansaço, dá dor de cabeça. Quando vem com raiva, vem dor de cabeça. Na nuca, na cabeça, taquicardia, dor no meio das costas, já é mais obsessivo. Mas normalmente a inveja suga, então gera um cansaço, um desânimo. Parece que você perde a vontade de fazer as coisas como você estava. Por quê? Porque a tua energia foi pega, capturada por alguém que te invejou, te vampirizou. Agora, a pessoa consegue fazer isso sempre? Não, se você se cuida psicologicamente. Como fazer? Você precisa tomar posse de si. Tome posse do seu valor. A questão é, fique seguro, segura com quem você é. Com as tuas qualidades, com as tuas conquistas. Uma pessoa segura, ela se apropria da própria energia. E se apropriando da própria energia, não tem invejoso e invejosa que pega aquilo que é teu. Mas quando você não se apropria, sabe quando você não se apropria? Para você entender melhor. Quando você sente dó dos outros, coitadinho dos outros. Você ralou, conseguiu as coisas pelo teu valor, pela tua criatividade. Enfim, pelos teus dons. Mas você tem pena de quem não tem? Cada um tem o seu caminho, tem a sua trajetória kármica. O seu processo de vida e o seu mérito. Dentro do seu esforço, da sua dedicação. E diria mais, na lei da atração, dentro daquilo que a pessoa tem coragem de acreditar de verdade. Então, você atrai coisas boas da vida? Aproprie-se disso. Assuma o seu valor. Assuma o seu poder em todos os aspectos. Assuma a sua beleza. Assuma o seu dinheiro. Assuma tudo o que você conquistou na vida. Inclusive, sua luz. Sua espiritualidade. Se você assume isso, você reserva. Preserva a tua energia. Olha, você já resolveu aí 80% do problema, viu? Agora, a parte espiritual, aí cabe você aprender a fazer exercícios de autodefesa espiritual e energética. Eu costumo ensinar isso muito para os meus alunos nos cursos de espiritualidade. Para que elas aprendam a fazer um campo de luz azul de proteção. Esse campo de luz azul de proteção, ele é visualizado. Você sente a energia, a vibração, envolve a tua aura, cria uma cúpula, um escudo de proteção, tá? Mas aí é prática. Você tem que fazer os exercícios. Eu tenho no meu site vários CDs de exercícios, se você puder adquirir. De vez em quando eu deixo para vocês aqui também. Já deixei até a luz azul aqui, viu? Acho que tem aqui para vocês, se não, eu deixo depois. É o campo de luz azul de proteção, tá? É uma técnica energética espiritual que vai associada à parte emocional. Vai te ajudar muito a sustentar a tua autodefesa espiritual. Então, não se esqueça dos cuidados mentais e emocionais em primeiro lugar. Mas vale a pena cuidar do lado energético e espiritual também. Uai, seu app de vídeos curtos.